Fala aí galera, beleza? Trazer aqui pra vocês mais um vídeo tutorial, dessa vez um editor de vídeo pra você que está começando agora e você quer editar aquele vídeo ou então só mesmo pra familiares você quer colocar lá o seu vídeo no YouTube, postar no Facebook e quer deixar ele mais legal então você vai poder fazer tudo isso com o editor de vídeo que eu vou disponibilizar pra vocês aqui o link vai estar na descrição, siga o passo a passo aí que eu tenho certeza que você vai acertar fazer tudo direitinho é simples e fácil e o melhor, ainda é registrado pra você deixar o seu like aí, se inscrever no canal e se puder se tornar membro, tá certo? Nos ajude! Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês aqui mais uma videoaula é, demorou um pouquinho aí, mas enfim, chegamos com uma videoaula você que está procurando aí um editor de vídeos, a solução está aqui, tá certo? vou trazer pra vocês aí um editor de vídeo, né? Bacana e eu tenho certeza que você vai gostar simples e fácil de instalar, tá certo? Mas antes eu peço que você se inscreva no canal deixe aquele like aí e ative o sininho das notificações, tá certo? pra quem não me conhece ainda, eu sou Márcio Andrade e esse é o canal Márcio Andrade, tá bom? então vamos para o vídeo, olha só, vamos aqui, lembrando gente, que eu vou deixar o link do download na descrição, tá certo? Link direto, aqui no canal não tem link com protetor de link não, tá? é link direto, você já vai baixar pelo servidor mega, combinado? então vamos lá para o nosso vídeo vamos minimizar aqui, pronto, olha só, quando vocês baixarem, vai estar assim, ó vai estar assim, tá vendo? é, o nome do programa aqui, vocês estão vendo né? vai estar assim quando vocês descompactarem, vai aparecer esta pasta tá? vou fazer aqui pra fazer o passo a passo com vocês, tá certo? eu gosto de descompactar dessa forma aqui, ó extract file porque aí não fica arquivo solto se tiver, é, quando estiver compactado sempre vem alguns arquivos soltos e eu não, já gosto que ele seja descompactado direto em uma pasta então eu gosto dessa forma aqui eu só dei lá um extract file e dá o ok pronto, ele já vai aparecer aqui, ó nessa pastinha, tá certo? a mesma que eu tinha acabado de excluir vocês vão abrir aí a pasta tá? vai abrir e aqui vai estar o programa, tá? pronto, carregou vocês vão executar como administrador não vou cortar o vídeo, tá gente? vai ficar aqui, é... o vídeo direto, tá? vai aí, escolher a linguagem que você quer no meu caso aqui é português Brasil dá o ok avançar aceita os termos avançar desmarca essa opção aqui, ó criar ícone na barra de inicialização rápida se você gostar, né? lá no menu iniciar que cria aquele íconezinho você deixa se não, eu não gosto então eu vou tirar avançar e finalmente instalar tá instalando aí o nosso editor de vídeo tá? sem cortes lembrando a você deixa aquele like aí fortalece tá certo, gente? por quê? é você que sempre precisa de alguma coisa você acha no YouTube então se não tiver aí os youtubers lá pra poder lhe ajudar então né? você nunca vai achar nada então deixa aquele like aí fortalece porque nos ajuda bastante pra continuar trazendo vídeos pra vocês combinado? vamos aqui, ó não vamos executar então desmarca essa caixinha aqui, ó que está taxada e concluir concluiu? pronto bacana seu programa já está instalado agora o que é que vamos fazer? vem aqui na pasta aqui na pasta crack de futebol copia este arquivo vamos copiar e vamos chegar aqui, ó no nosso programa que está aqui clica com o botão direito abrir local do arquivo então só é você colar no meu caso aqui o Windows 10 eu vou pedir pra continuar você confirma aí ou copiar e substituir eu acho que não pede copiar e substituir então pronto nosso programa já está instalado e registrado deixa eu apagar essa pasta aqui vamos abrir agora eu gosto sempre de abrir os programas gente pelo menos nas primeiras vezes aqui executar como administrador eu tenho certeza que dependendo aí da quantidade de like de inscritos né nossa meta agora para esse ano é de chegar em 100 mil inscritos é muita coisa? não não é muita coisa né basta que todos que verem lá o vídeo que forem ajudados que gostarem então se inscreve no canal ativa o sininho e deixa o like vai estar fortalecendo e nos ajudando a continuar no meu caso aqui ó gente vou escolher a opção 4.3 vocês aí escolhem dependendo do seu monitor 16 a outra opção deixa a tela um programa maior bem estendido na sua tela no meu no meu caso não ele vai se adequar ao meu monitor pronto está aí ó já está aqui ó tem aqui um um vídeozinho que eu já tinha instalado antes né porque para trazer para vocês eu tenho que instalar e ter certeza que está tudo funcionando certinho né para você chegar aí quando for instalar já achar tudo certinho então vamos aqui vamos é colocar um um vídeo aqui no caso esse vídeo já está aqui é já está aqui vamos trazer ele para cá pronto seu programa já está aí já está registrado tá gente é aqui ó seu programa é todo registrado tá tudo certinho e se esse vídeo aqui chegar em 10 mil likes eu vou fazer um vídeo completo ensinando todas as funções aqui e os macetes que tem nesse programa para você editar aquele vídeo deixar bacana aí e poder colocar no seu canal ou até mesmo você quer colocar um vídeo para os familiares lá no facebook quer editar melhorzinho aí para deixar no seu site né então esse programa aqui ele é simples prático fácil leve e bom de instalar tá certo gente eu vou ficando por aqui espero que vocês gostem do vídeo deixe o like aí se inscreva no canal e mais uma vez eu repito se inscreva aí que nos fortalece bastante tá certo vou deixar o link do programa na descrição do vídeo beleza se inscreve no canal aí beijo no coração e até mais tchau 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 Tchau.